A Federação Internacional da Cruz Vermelha estima que entre 40 mil e 50 mil pessoas perderam a vida no sismo registrado na terça-feira no Haiti, afirmou esta quinta-feira o porta-voz daquela instituição no Panamá. A má qualidade das construções agravou as consequências do sismo, deixando milhares de pessoas sob os escombros, de acordo com os técnicos norte-americanos. Pelo menos 3 milhões de pessoas foram diretamente atingidas pelo sismo, o que representa um terço da população do país, referiu ainda o funcionário da Cruz Vermelha presente no local em declarações ao nosso sítio. De acordo com uma sondagem do Instituto TNS-ILRES, 57% dos 2008 entrevistados opõem-se à proibição de fumar nos bares e cafés, anunciada recentemente pelo Ministério da Saúde. Dividindo os resultados entre fumadores e não fumadores, é curioso verificar que entre os fumadores apenas 76% defende a possibilidade de fumar em bares e discotecas. Da mesma forma, os não fumadores também são relativamente tolerantes, com 52% a declararem-se igualmente a favor, em caso da construção de instalações para não fumadores. Um representante do setor da Oresca afirmou que o volume de negócios dos cafés está em queda livre nos últimos 3 anos, pelo que a legislação veio na pior altura. Começa hoje na Luxe Expo o Salão Vacantes, a maior mostra de destinos turísticos da grande região. Até domingo, mais de 200 estandes de todo o mundo vão ocupar os 14 mil metros quadrados, com pormenores todos os destinos possíveis e ainda aqueles que nem pensou existir. Um salão onde não faltarão propostas adaptadas às famílias ou às viajantes solitários, que de certo lhe abrirá o petito para viajar até à praia ou qualquer outro lugar com temperaturas mais amenas do que aquelas de Luxemburgo nas últimas semanas.